Olá, eu me chamo Fabiano Junqueira, sou secretário de Juntos de Obras Civis da Secretaria de Infraestrutura e estou aqui para explicar os últimos eventos ocorridos aqui na Lagoa da Janssen. A Lagoa da Janssen, ela vem mantendo uma operação que é de responsabilidade da CINFRA, aonde nós operamos as comportas que fazem a reposição de água, água do mar, quando a gente tem marés mais cheias, para repor a água interna da Lagoa e também para fazer a oxigenação. Com essas atividades que a gente vem desenvolvendo regularmente, nos últimos tempos as atividades ao redor aqui da Lagoa se diversificaram, inclusive a gente teve um incremento muito grande nas atividades de pesca, pesca esportiva inclusive. A gente teve um aumento nas espécies e um aumento na quantidade de peixes que são encontrados aqui na Lagoa. Tudo isso é devido à operação correta que a gente vem fazendo. Nessa última semana, foi observado que baixou bastante o nível da Lagoa. Por que isso ocorreu? A gente teve um problema estrutural no canal, o canal original da Lagoa. A Lagoa possui dois canais. Um canal que foi construído quando a Lagoa surgiu, ou seja, que é responsável pela formação da laguna. Então, esse canal é o canal da década de 70, é um canal em concreto armado que se encontra aqui sob o solo e que liga o mar à Lagoa. Esse canal foi complementado na década de 90 com as obras de urbanização da Lagoa por um canal um pouco maior. Esse canal um pouco maior não apresenta problema nenhum. Ele continua íntegro, porém ele tem uma ligação com o canal antigo. Essa ligação foi descontinuada, porque o canal da década de 70 sofreu um recalco. Quando o nível de água começou a baixar da Lagoa, a gente deslocou uma equipe de engenheiros para fazer uma investigação e tentar diagnosticar o que estava acontecendo. A gente conseguiu identificar, então a causa disso foi esse canal que afundou um pouquinho e teve essa descontinuidade com o canal mais novo. E a água que a gente tenta colocar na Lagoa, nas épocas de marés mais altas, ela não está conseguindo ficar por conta dessa descontinuidade. Existe um escape de um volume muito grande de água por conta desse evento na estrutura. Nós já fizemos a investigação, já diagnosticamos o problema, estamos atualmente desenvolvendo, já finalizando o projeto que vai solucionar isso aí, para assim que o projeto tiver sido revisado e aprovado, por ordem do governador Carlos Brandão, a gente iniciar imediatamente as obras.